A situação está sendo delicada na CEOS. A situação na CEOS está sendo delicada pela qual trata a planificação de operação e manejo de ligadez do Instituto. Junto com o manejo, o Riba de Achei de setembro último, a reunir com a diretiva do Hospital Pauac com o leu a situação para o lado solucionar. De maneira de conhecer, a CEOS tem bastante problema com a operação. A gerência tem uma rede de prensa a confirmar que o entrante de novembro é problema para o lado solucionar.